Olá, saudações, bem-vindos ao Diário Planetário. Chegamos então no dia 30 de julho, quinta-feira, que é o dia em que Mercúrio em Trânsito está fazendo uma oposição com Júpiter, que está vindo desde o começo da semana, e aqui está no dia exato. É o dia em que a gente tem a praticidade brigando com a teoria, o pragmático brigando com aquele que sonha muito, o fantástico lidando e brigando um pouco com aquilo que é real, com aquilo que é aplicável, que é possível fazer. Algumas pessoas podem se ver bastante impacientes diante daquelas outras que falam assim, poxa, mas isso que você quer fazer precisa disso, 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 e daquilo, daquilo, daquilo. Não é? Temos que ter logística para realizar essas coisas que você está sonhando para fazer. Queremos fazer um automóvel que voe também. Perfeito! Temos ciência para isso. Só não temos peças de engenharia e não temos autorização governamental, não temos sinalização, entendeu? Falta essa logística, a gente precisa construir. Essa é uma briga muito comum entre Mercúrio e Júpiter. Quem gosta de estudar Astrologia vai ver que essa é uma briga também comum entre Saturno e Júpiter, Saturno e Urano também dá muito isso. Mas Mercúrio e Júpiter é aquela coisa que as pessoas estão dispostas a fazer, mas estão se deparando com as ausências de coisas que a gente consegue imaginar, mas que na prática precisam ser construídas, precisam ter logística humana e logística material. E esse aspecto tenso, ele pode se dar com... A gente já vem vendo isso não crescendo ao longo da semana. Eu já falei isso aqui desde lá o dia do resumo. E segunda-feira, terça-feira, já estou falando sobre esses aspectos difíceis de Mercúrio com alguma coisa. E aqui é um dia em que podemos ter confrontações diante de sistemas educacionais. Eu já venho falando isso desde a semana passada. Mercúrio e Marte, Mercúrio e Júpiter dá essa questão com ensino fundamental e ensino superior. Ensino fundamental e médio e ensino superior. Ensino legitimado e certificado por algum órgão ou instituição. E o ensino independente, o aprendizado autodidato. Essas coisas vão ficar em cabo de guerra durante esse período aqui. E esse é o dia exato, então a coisa pode recrudescer mais. A gente pode ter brigalhadas sobre projetos educacionais massivos durante essa fase. E algumas ideias meio estapafúrdias também sendo projetadas no coletivo dentro desse campo. As pessoas que lidam com sistemas de comunicação podem ter alguns probleminhas com algumas instituições, sobretudo as de caráter mais religioso, mais ortodoxo, mais exagerado. Não todas as religiões, obviamente, nem todas as linhas dentro de uma ou outra. Mas pode ter uma certa recorrência desse aspecto de que o cara quer te convencer com base em alguma escritura, alguma coisa sagrada, e diante de uma situação absolutamente concreta, que com uma ferramenta você resolve. Às vezes é complicado. E, ao mesmo tempo, temos dois outros aspectos tensos nesse dia. Talvez seja um dos dias mais complicados da semana, mas não é nem um dia tão grave, nem um dia tão terrível. O dia mais difícil mesmo, como eu disse lá no resumo, é o dia 2, que é o domingo. Como a gente ainda está aqui na quinta-feira, ainda temos tempo para nos preparar. Nesse dia, quinta-feira, 30 de julho, temos a Lua, que em oposição com Vênus e em quadratura com Netuno. Essa é a segunda quadratura que ocorre com esses dois fatores, que são aspectos difíceis, cheios de desilusões, cheios de decepções. É o momento em que a gente está, como eu falei lá no comecinho sobre os aspectos difíceis lá com Mercúrio e tal. Esse aqui é um aspecto em que a gente está precisando de um ombro amigo para purgar, né? Para chegar e falar, olha, sofri, senti mágoa, senti dor. Será que tem alguém que possa me dar um cafuné, né? Que possa me dar um ombro? Porque eu estou realmente precisando e uma palavra amiga, mesmo que não seja a solução, pode me dar um alento, pode me dar um ânimo. Então é o momento em que a gente pode dar um pouquinho mais de atenção para os amigos, para os afetos, para os familiares. É o momento em que a gente talvez precise. Mas cuidado para não ficar se esvaindo, fazendo tudo por todos e de repente você perde de vista as suas próprias coisas, as suas responsabilidades mais imediatas. Não é maldade você pedir um tempinho, espera porque eu estou ocupado. Ah, mas você está sempre ocupado. Espera porque eu vou te dar atenção, confia em mim. É aquela coisa. Às vezes as pessoas também fazem manha, né? Não pode deixar isso acontecer. Tem que ter uma boa de uma dosagem nas duas situações. As quadraturas ali, a oposição com Vênus e a quadratura com Netuno, no caso a oposição com Vênus, é um aspecto perdulário. Não é bom gastar com coisas que não vão te dar, de fato, algum retorno. Normalmente a gente gasta, a gente às vezes se humilha por afetos. Tem aquele afeto que deixou a pessoa, né? E a pessoa fala, volte, não faz isso aqui nesse dia não, porque você vai ficar muito diminuído. Espera mais um tempinho para fazer isso. De preferência não faça. De preferência não se humilhe. Mas se não estiver aguentando, espera pelo menos esse dia. Para não ficar com hiper vulnerabilidade, não ficar tão sujeito a ondas emocionais terríveis e a ser massacrado pelo outro que não está lhe considerando. Então essa é uma fase que é importante ter essa noção, essa visão. A Lua, como eu disse, está em Sagitário. A gente pode ficar com muita confiança demais, com lentes cor-de-rosa, porque está em quadratura também com Netuno. A gente pinta o universo todo de cor-de-rosa. As pessoas são lindas. Tudo é maravilhoso. Nada, não há sombra, só tem luz. Namastê para todos. Namastê para todos, de fato. Mas Namastê para todos com um pezinho atrás, porque dentro desse monte de coisa luminosa que a gente vê, tem sombra também. Então, às vezes a gente julga que o outro está fazendo tudo o que a gente acha que deveria fazer, e o outro está fazendo tudo o que ele acha que deveria fazer. E não é exatamente o que você gostaria, o que você pensaria que era mais nobre. Para ele é. Para ele é bem nobre. Então relativiza. Tem que aprender a relativizar. E não achar que se você não pensa naquela linha de pensamento, radicalmente você está contra aquela linha que você quer. Não é assim. Não é uma... Você não está... Porque você não gosta de determinada via, você não quer dizer que você vai gostar daquela coisa que tenta combater esta via. As pessoas tendem a pensar muito em preto e branco. Isso é uma simplificação muito da grosseira de coisas que na realidade tem gigantesca quantidade de gradações. Não só de cinzas, mas de muitas cores. E a Lua também faz um trígono com Marte. Esse é o bom aspecto do dia. O aspecto que vai compensar muita coisa. Se por um lado a gente está meio vulnerável afetivamente, com várias tendências a se esvair em sentimentos, por outro lado também estamos com coragem, também estamos com um poder de ultrapassagem das nossas fraquezas muito bom. Quer dizer, deve ser o compensador suficiente para evitar aquelas situações humilhantes. Algumas pessoas podem ficar até mais criativas. Algumas vão ter ideias originais. Outras vão dizer assim, pare de pisar no meu pé, porque eu não quero mais, não vou aceitar mais. O momento que a gente fala, chega, né? Aceite minha individualidade, meu modo único e exclusivo de proceder. E não tente colocar, enfiar pela goela abaixo as coisas que você acha que deveria ser. Eu não estou tentando fazer isso com você. É mais ou menos isso aqui que esse trígono da lua com Marte faz. Só que, em geral, de uma maneira não estúpida, né? Não vem com um pedaço de pau na mão. Mas também se vier, a pessoa vai saber se defender. Quem está mais alinhado ali com Marte vai conseguir se defender bem. Em geral, quando você tiver uma situação de perigo ou de aviltamento da sua dignidade, procure aí pessoas que são leoninas, arianas, sagitarianas, que são pessoas bastante extrovertidas e diretas, né? Elas podem vir a te defender. Em geral, escorpianos também, né? Que Marte também rege escorpião. Então, fica aqui dada a dica para quinta-feira, dia 30. Vamos passando para os próximos dias no Diário Planetário. Você quer saber como é que vão ser os próximos dias? Então, amanhã eu te espero aqui no canal. Venha conferir. Vem!